No final dos anos 70, a companhia alemã BMW fez o modelo M1, um belíssimo esportivo de motor central traseiro, cujo design foi feito pelo renomado designer Giorgetto Giudiaro, e ele foi feito para homologação do modelo de corrida M1 Pro Car. O motor era um 6 em linha de 3.5 litros com duplo comando de válvulas no cabeçote, cujo ronco é considerado por muitos um dos mais bonitos que existem. A versão de rua desenvolvia 277 cavalos, fazendo de 0 a 100 em 5,6 segundos e poderia chegar aos 262 km por hora de velocidade máxima. Já as versões de competição poderiam chegar aos 850 cavalos na versão super alimentada com turbo, e esses poderiam passar facilmente dos 310 km por hora. Ouçam o ronco do BMW M1! Até logo e fiquem com Deus! E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal